Opa, tamo aí? Mais um runzinho de Brotato aqui pro canal. Dessa vez vou estar jogando aqui novamente com o mod do Mesh Tato. E o personagem da vez vai ser o Oversensitive, que é um personagem bem interessante. Ele ganha porcentagem de dano com basicamente qualquer atributo de dano geral. E ele tem boa danificação de porcentagem de dano aumentada em 50%. Além de que ele ganha 2% de esquiva sempre que ele upa de nível, que é bem bacana. Qualquer dano que ele pegue, tipo dano melee, ranged ou elemental, engenharia, ele ganha 5% de dano pra cada um ponto que eu tiver deles. E o único ponto negativo que o personagem tem é que modificação de vida pra ele é reduzida em 100%. Então ele não vai ganhar vida máxima de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Tem algumas opções aqui de armas iniciais. Eu vou pra uma build bem básica mesmo, vou pegar a pistola. Vou jogar aqui na quinta dificuldade do jogo, no modo normal mesmo, sem ser no infinito. E vamos lá. Bom, eu tenho 1 ponto de vida máxima só, por conta da redução das modificações. Então eu tenho que tomar bastante cuidado nesse comecinho de jogo. Por conta disso eu acabei optando por pegar a pistola, porque é uma arma que tem uma taxa de disparo relativamente alta, comparado com as outras opções que eu tinha, né. Vou pegar a pistola aqui, eu vou dar um re-roll, eu vou pegar essa garra, porque vai me dar dano e chance crítica, que é bem interessante. E sinceramente eu vou travar a shuriken. A questão é, eu quero fazer a build de pistola ou de shuriken. Na verdade eu acho que eu vou travar a pistola mesmo, porque eu já fiz algumas builds de shuriken, então vamos com a pistolinha mesmo. Apesar de que a velocidade de ataque da shuriken eu acho um pouco mais interessante, mas vamos lá. Beleza. Bom, eu peguei um nívelzinho. Fiquei estranho que eu tinha basicamente zero de experiência ali na última wave. Fiquei estranho isso um pouco, mas tudo bem. Bom, comecinho do jogo eu vou querer a maior quantidade de armas possíveis, depois eu vou querer velocidade de ataque. Pegar aqui a chance crítica. Aqui eu vou pegar o dano ranged, pegar a pistola. Eu vou perder um pouquinho de sorte, mas eu vou pegar essa peasant garp só pelo bônus de coleta. Vou dar um re-roll. Vou pegar mais uma pistola. E é isso aí, vamos lá. Wave 3. Bom, para esse personagem aqui eu vou querer buildar ele com esquiva, obviamente. Armadura não vai fazer sentido, porque como eu só vou ter um ponto de vida máxima, independente da quantidade de armadura que eu vou ter, a menos que eu tenha 100% de redução do dano, mas para isso eu teria que ter mais de 3 mil pontos de armadura que não vai acontecer, não vai fazer diferença. Porque qualquer hit que eu receber de qualquer inimigo, eu vou morrer direto. Beleza. Bom, posso pegar aqui a porcentagem de dano, acho que vai ser isso, um dos melhores upgrades que tinha ali. Pegar o café, dar um re-roll. Mais um re-roll. Mais um. Pegar a árvore. Mais um re-rollzinho. E é isso aí. Vamos lá, próxima wave. Bom, esse café aqui vai me ajudar bastante, dá uma quantidade bem interessante de velocidade de ataque. A árvore também acaba sendo bacana para mim. Claro que se eu tivesse um pouquinho a mais de sorte, não tivesse com ela negativada, igual está agora, seria bem mais interessante. Mas não dá para reclamar tanto, até porque eu vou ganhar bastante coleta por conta desse Peasant Garp. Beleza. Bom, vou pegar a lente, vou perder um pouquinho de alcance, mas tudo bem. Aqui, eu vou pegar a velocidade, porque talvez eu pegue upgrades que vão reduzir ela. Pegar o ganho de experiência que é muito bom. Pegar mais uma pistola. Pegar a salsicha assustada. Vou dar um re-roll. Eu vou travar o dente feio, que é muito bom. Mais um re-rollzinho. É isso aí. Vamos lá. Próxima wave. Poderia pegar aquele espírito ali do lutador, que ele me daria um pouco de sorte e um pouco de dano elemental. Acaba sendo bem útil para mim. Mas optei por não fazer isso. Aqui no momento, eu estou mais focado em quantidade das minhas armas e velocidade de ataque do que propriamente dano em si. A quantidade de dano que eu estou causando é mais do que o suficiente para lidar com todos os inimigos. Tem o inimigo do ovinho ali. Quer dizer, do ovinho não. Do baú. Eu não vou atrás dele, porque eu não estou com tanta velocidade de ataque assim. E arriscado de eu tomar um hit. Se eu der bobeira. Só que eu vou reciclar, porque não faz sentido. Regeneração de vida e roubo de vida também não vão fazer sentido para a minha build. Vou pegar a chance crítica. Vou pegar o dente feio. Vou dar um re-roll. Posso pegar esse ganho de experiência, que é interessante. Mas eu prefiro dar o re-roll aqui atrás das minhas armas. Bom. Eu vou dar mais um re-roll. Eu não vou pegar o alienígena gentil. Eu realmente quero fechar a última cópia da pistola, que eu não estou encontrando. Vou dar uns re-rolls aqui até achar. Finalmente encontrei. Mais um re-rollzinho. Trava essa pistola. E vamos lá. Bom. Aqui eu vou querer bastante velocidade de ataque. Aquele urso berserker. Para essa build em específico vai ser muito valioso. Porque ele me dá velocidade de ataque. E a armadura que eu perco com ele, sinceramente, não vai ser relevante para essa build em questão. É bem bacana isso para mim. Opa. Ainda tenho que tomar cuidado, porque alguns dos inimigos ainda vão tancar alguns hits, né? Beleza. Até tenho perfuração aqui com a pistola. Mas a quantidade é bem baixa. Então é melhor eu tomar bastante cuidado ainda. Beleza. Bom. Aqui eu vou reduzir a velocidade dos inimigos. Aqui eu vou pegar o dano elemental, que eu acho um pouquinho mais interessante. Pegar o upgrade da pistola. Vou pegar esse dano melee, o dano ranged. Pegar mais uma peasant garp. Dar um re-roll. Pegar a largatixa. Mais um re-rollzinho. Vou travar o café. Vou travar a língua alienígena também, né? E vamos lá. Wave 7. Essa língua alienígena vai acabar sendo interessante, porque alcance de coleta acaba sendo um atributo bem útil para mim. Vai ter os ovinhos aqui da Wave 7. De preferência, eu vou querer derrotar todos eles. Para não ter complicações para mim. A quantidade do meu dano é uma boa melhorada, né? Eu devo ter uma esquiva razoável já. Devo ter ali meus 18 pontinhos agora. Já estou no nível 9. Vamos lá. Ainda não quero tomar hit nenhum de inimigo nenhum. Então ainda vou tomar o máximo de cuidado possível para evitar tomar hit. Beleza. Bom, aqui vai ser o dano melee pela qualidade. Pegar o café. A língua alienígena. Eu vou perder um pouco do meu crítico, mas eu vou pegar o eu não sou um rato. Vou dar um re-roll. Perder mais um pouquinho de sorte, mas eu vou pegar essa peasant garp. A louva de box eu não preciso, então eu vou dar o re-roll. E eu vou travar esse tapa-olho pirata. E vamos lá. Próxima Wave. Wave 8. Bom, devo ter aumentado mais um pouquinho minha velocidade de ataque. Estou perdendo bastante alcance, mas... Isso não é o problema tão grande assim. Já que a categoria de arma que eu estou usando me dá muito alcance ao padrão. Um dos pontos positivos de buildar personagem dessa forma é que eu não tenho que me preocupar com a sobrevivência, porque eu vou tomar hit kill de qualquer coisa. Então não vai importar eu ter regeneração de vida ou não. Eu ter armadura ou não. Vida máxima eu não consigo ter, então também não adianta. Então é isso aí. Eu posso simplesmente focar 100% em velocidade de ataque, dano e crítico. Então eu consigo fazer uma build bem fechadinha. Uma facilidade enorme, até porque esse personagem ganha muito benefício pra isso. É isso aí. Bom, isso daqui eu vou reciclar. Aqui eu vou pegar a sorte, por mais que a redução do preço da loja também seja interessante. Não quero ficar com a sorte negativa. Bom, pegar o tapa-olho pirata. Dar um re-hole. Vou pegar esse espírito que me dá dano elemental. Pegar esse dano elemental aqui. Mais um re-hole. Pegar o upgrade da pistola. Perder um pouquinho de alcance aqui. Mais um re-hole. E é isso aí. Vamos lá. Wave 9. Bom, a Wave 9 eu aumentei mais um pouquinho a minha velocidade de ataque. Então espero eu que eu consiga fazê-la com uma certa facilidade. O ideal aqui mesmo seria eu ter uma arma que atira mais rápido ainda. Eu poderia ter trocado ali pra aquela minigun que apareceu. Mas eu quase nunca faço uma build focada na pistola. Dessa vez acho que eu vou focar um pouquinho. Beleza. Bom, o alcance de coleta me ajudaria bastante pra pegar a experiência que tá largada ali. Porque aqui é meio arriscado eu tentar avançar pra coletar os materiais. Porque eu posso tomar um hit dos inimigos. Mas eu tô tentando jogar um pouco mais seguro. Porque qualquer hit que eu receber aqui eu morro direto. E eu não tenho tanta velocidade de ataque assim ainda. Bom, falando em velocidade de ataque eu vou pegar. Porque eu preciso muito. Dar um reroll aqui. Mais velocidade de ataque. Bom, o bebê barbado eu vou pegar. Por mais que eu perca muito alcance. É um dano em área muito útil. Vou dar um reroll. Pegar o café. Pegar esse dano elemental e dano melee. Que vai aumentar minha porcentagem. Dar mais um reroll. Travar o carvão novamente. E vamos lá. Próxima wave. Meu alcance agora ficou negativo. Negativo. Então pretendo corrigir isso. Mas agora eu tenho um dano em área. Vai ser bem útil pra mim. Claro que ele não vai ser tão forte. Porque eu tô pegando basicamente qualquer tipo de dano. Não necessariamente precisa ser o dano ranged. Claro que eu vou ter um pouco a mais de dano ranged. Porque eu vou dar preferência pra ele nos upgrades. Com exceção da qualidade. Se tiver uma qualidade melhor de algum outro tipo de dano. Aí provavelmente eu vou botar pra um outro tipo de dano. Até porque ele vai me dar mais porcentagem do que o dano ranged. Vamos lá. Quase tomei um hit aqui. Ficou perigoso. Tudo bem. A perfuração aqui da pistola. É só um pontinho. Então não é tão forte. Bom. Aqui eu tenho a opção de pegar velocidade de ataque. Ou dano ranged. Eu acho que eu vou pegar o dano ranged porque eu tô com pouco. Vou pegar aqui um pouquinho de alcance. Pegar o carvão. Vou dar o re-roll. Vou dar mais um re-roll. Perder um pouco de velocidade pra reduzir a velocidade dos inimigos. Errouzinho. A medalha. Sinceramente já não é tão interessante. O trigo é bem bacana. Então vou pegar. E vamos lá. Wave 11. Bom. Ok. O inimigo elite da vez aqui. Ele. Não foi um dos piores que poderia ter vindo. Poderia ter vindo inimigo bem mais complicado pra mim. Claro que eu ainda tenho que tomar bastante cuidado com os ataques dele. Mas é isso. Deu pra fazer. Tranquilo. O dano que eu tô causando aqui. Deu uma boa aumentada. Porque eu peguei o dano ranged ali. Por mais que ele não aumentou minha velocidade de ataque. A quantidade de dano que eu ganhei com isso acaba sendo muito relevante. Porque não apenas influencia no dano da minha arma. Como influencia no dano do bebê barbado. Acaba sendo bem mais interessante do que a velocidade de ataque. Beleza. Bom. Ainda vou querer pegar mais velocidade de ataque ainda. Tô sentindo que dá pra melhorar muito. Bom. Isso daqui eu vou pegar porque o dano elemental eu tenho a salsicha assustada. E me dá bastante sorte. Por mais que eu perca engenharia. Ainda vou acabar ganhando mais. A bala afiada não vale a pena pra essa minha build. Aqui eu posso pegar a esquiva ou a coleta. Mas sinceramente eu vou dar um reroll pra ver se eu pego velocidade de ataque. Não veio velocidade de ataque. Mas veio o dano ranged, que é muito bom. Aqui veio a velocidade de ataque. Vou combinar aqui duas pistolas. Vou pegar essa. Vou pegar esse alcance. Dar um reroll. Mais um reroll. Vou pegar mais uma pistola. Rerollzinho. Perdei um pouquinho de sorte, mas eu vou ganhar dano melee que vai aumentar a porcentagem do meu dano. E vai me dar grande experiência. Mais um reroll. Mais um. Vou pegar mais um pouquinho de alcance. E vamos lá pra wave 12. Ainda não maximizei a minha esquiva. Mas tudo bem. Tô causando uma quantidade de dano bem bacana. E eu aumentei mais ainda a minha velocidade de ataque. Então desde que eu consiga derrotar a maioria dos inimigos de forma rápida, né? Eu vou ter que me preocupar tanto assim com a minha sobrevivência. No quesito da esquiva, né? Um item que obviamente seria muito bom pra mim é o tardígrado. Porque ele basicamente anularia o dano que eu poderia estar recebendo. Perdendo a RAM. Qualquer item que vai me dar dano por segundo, obviamente eu não vou pegar. Porque não tem como eu usar nessa build. Seria suicídio. Mais uma wavezinha ganha. Bom, aqui eu vou pegar o dano melee porque ele vai aumentar mais a minha porcentagem de dano do que se eu pegasse a própria porcentagem. Perdei um pouquinho de alcance pra pegar a cicatriz. Pegar esse espirituzinho. Dar o re-roll. Mais um re-roll. Pegar o dano elemental. Re-rollzinho. A fada não tem pra quê. Então vou dar o re-roll. Posso pegar mais uma cópia do bebê barbado. Sinceramente eu não acho que eu vou precisar. Então vai ser um re-roll. Mais um. É isso aí. Vamos lá. Wave 13. Bom, não tá aparecendo itens tão interessantes assim pra mim. Até agora não veio nenhum scope ou pente de munição. Então isso atrapalha um pouquinho. Poderia ser muito interessante se viesse mais itens de velocidade de ataque. O urso berserker. Aquele veneno que me dá crítico. Alcance velocidade de ataque. Mais cópias do café. Já veio bastante. Mas obviamente poderia vir muito mais. Não tem como reclamar disso. Beleza. Mais um bãozinho. Muito bom. Meu alcance ele tá uma quantidade boa. Mas gostaria de melhorar ele mais ainda. Mesma coisa vale pro meu crítico. Não tá vindo tantos upgrades assim interessantes pra isso. Quase eu tomei um hit ali. Tem que tomar cuidado com esses inimigos canvins. Porque se eu ficar muito perto deles eles podem atirar. Bom, isso daqui eu vou reciclar. Reciclar. Vou dar um re-roll. Pegar o dano ranged. Velocidade de ataque. Dar um re-roll. Pegar o dano elemental. Dar mais um re-roll. Anel do vigilante é muito bom. Eu posso pegar essa bala de borracha. Só que eu não acho que ela vai valer tanto a pena assim pra mim. Então eu vou dar um re-roll. Eu vou travar aqui essa mutação que vai me dar bastante dano. E vamos lá pra próxima wave. Beleza. Pelo menos em questão de dano em área. Viu bastante item interessante pra mim, né? O anel do vigilante agora vai garantir um aumento constante no meu dano toda wave. E vamos lá. Bom, essa wave 14 é um pouco chata. Porque vai ter bastante inimigo ranged. Vai ter muito projétil. Se eu não tiver dano em área suficiente pra eliminar todos eles muito rápido. Vai ser bem arriscado de eu tomar um projétil aleatório e morrer. Beleza. Veio mais um baúzinho que é muito bom. Até agora eu não encontrei uma cópia da bandana, por exemplo. Que seria excelente pra mim. Ou a abóbora. Também seria muito bom. Pra aumentar o meu dano de perfuração. Beleza. Mais uma wavezinha. A injeção eu vou pegar. Isso aqui eu vou reciclar. Porque roubo de vida não vale a pena pra mim. Reduzir o preço da loja um pouquinho. Vou perder um pouco de alcance. Mas eu vou pegar o cara musculoso. Pegar a mutação. Combinar duas pistolas pra pegar essa. Dar um re-roll. Pegar a ferramenta improvisada. Dar mais um re-roll. Pegar o upgrade da pistola. Jaqueta do lenhador eu não acho que vai valer a pena nesse ponto. E... Vamos lá. Próxima wave. Perdi um pouco de velocidade. Mas... Não acho que isso vai importar tanto assim pra minha build. Vamos lá. Já tô na wave 15. Esse personagem aqui ele é bem forte. Porque... Eu consigo aumentar muito o dano que eu causo. É... De preferência... Seria o ideal eu combinar ele com aqueles outros personagens... Focado em esquiva. Ou anulação de dano, né. Tem o que é teito lá do... Do mod do patamod. Que é bem interessante. Tem o próprio fantasma que é do jogo base. Que ele me dá uma esquiva maior. Seria bem bacana também. De eu dar com ele. E vamos lá. O fato de eu não ter que me preocupar com sobrevivência e vida máxima... Me ajuda a focar muito no dano da minha build. Então eu acabo dando um dano muito alto. Bem rápido. Ainda mais pela passiva do personagem que basicamente qualquer coisa que eu pegue vai aumentar o meu dano. Bateria de fruta eu vou reciclar. O cofrinho eu vou pegar porque veio de graça. Aqui eu vou pegar velocidade pra sair do negativo. Pegar o dano melee pela qualidade que ele vai aumentar mais a minha porcentagem. Pegar a pistola. Dar um re-roll. Regrate da pistola. Re-rollzinho. Regrate da pistola de novo. Mais um re-roll. Vou pegar a garra pela chance crítica. O dano elemental. Dar um re-roll. Pegar o upgrade da pistola. Mais um re-rollzinho. Vou travar a pistola e o veneno. E vamos lá. Próxima wave. Bom, esse veneno é muito interessante pra essa minha build. Porque ele me dá só atributos que eu quero. E eu basicamente não tenho ponto negativo nenhum. Porque perder regeneração de vida não vai fazer a menor diferença. Já que eu só tenho um ponto de vida máxima. E a chance crítica e velocidade de ataque acaba sendo muito útil pra mim. Fora o alcance de brinde também. Beleza. Aquela medalha também que remove a minha armadura e me dá velocidade de ataque. Pra esse personagem seria excelente. Porque eu não teria que me preocupar com essa armadura. Seria facilmente um aumento bom de velocidade de ataque. O urso berserker também na mesma situação. Infelizmente, ele eu não encontrei... Acho que cópia nenhuma de cabeça, né? Não consigo me lembrar de ter aparecido na loja. E vamos lá. Mais uma wavezinha. Bom, perdeu um pouco de velocidade, mas eu vou pegar o dano. Aqui eu posso reduzir a velocidade dos inimigos, que é interessante. Acho que eu vou preferir do que a velocidade de ataque, nesse caso. Combinar duas pistolas. Vou pegar essa. Pegar o veneno. Dar o re-roll. Pegar a pistola. Combinar mais duas pistolas. Vou pegar essa daqui. Dar um último re-roll. E vamos lá. Wave 17. É um inimigo elite. Vamos ver o meu dano contra ele. É um dano bem bacana. Deu pra derreter ele bem rápido. Não tá com tanto dano assim quanto eu esperava. Poderia tá com bem mais. Mas não tenho o que reclamar aqui, né? Tá realmente bem forte. Pra mim tá com 100% de segurança aqui. Eu teria que tá matando os inimigos bem mais rápido ainda. Teria que ter mais chance crítica. Eu tô devendo um pouquinho. Dá pra perceber que por mais que eu acerte bastante crítico. A grande maioria dos meus ataques é dano normal. Não é o dano amarelinho que representa o crítico. Então nesse quesito ainda dá pra melhorar bastante na minha build. Itens como bala de prata seria muito bom pra mim. Já aqueles itens que me dão vida, regeneração, toda a wave. São basicamente inúteis, né? Beleza. Bom, a tortura é inútil. Eu até poderia pegar pra garantir que não vai aparecer mais. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. A lente eu vou pegar. Mais uma cópia da Salsicha Assustada. Aqui eu vou pegar a velocidade de ataque. Pegar o alcance. Poção da regeneração não tem pra que eu pegar. Então vou dar um re-hole. Essa isca daqui eu vou pegar mais só pelos baúzinhos mesmo. Dá mais um re-hole. Vou pegar o ritual mais pelo dano do que qualquer coisa. E vamos lá. Próxima wave. Beleza. Os itens chaves aqui pra esse tipo de build acabaram não vindo, né? Então, pardígrado, bala de prata, qualquer item que vai ficar aumentando meu dano constantemente. Na verdade, eu dei uma bobeira ali. Acabei de lembrar que engenharia também me dá dano. E eu poderia ter pego aquele livrinho que me dá engenharia toda a wave. Eu dei bobeira. Deveria ter pego ele agora que... Parando pra pensar um pouquinho melhor. Eu dei vacilo. Mas não vai fazer muita diferença porque eu vou só até a wave 20 mesmo. E eu já tô na 18. Então não vai fazer tanta diferença no meu dano no final das contas. Mas se eu tivesse indo pras runs infinitas, aí realmente eu teria vacilado bastante. Teria perdido muito dano. Beleza. Mais um baúzinho ainda. E é isso aí. Bom, isso aqui eu vou perder chance crítica numa quantidade muito alta. Então eu vou preferir reciclar. Reciclar você. Reciclar você eu não preciso da velocidade. Estandarte com certeza. Outro item também que é muito bom pra essa build. Bom, aqui eu vou pegar aumento de dano. Vou pegar a pistola. Vou dar um re-roll. Mais um re-roll. Esse log bug eu vou pegar. Por mais que ele aumente a quantidade de inimigo. Acaba sendo útil pra minha build. Porque eu tenho bastante esquiva. Dar um re-roll. Esse cubo daqui eu vou perder bastante esquiva. Mas eu ganho bastante dano elemental e ganho de experiência. Então eu vou pegar. Mais um re-roll. Eu vou travar o scope. Vou travar a pistola e o dano elemental. E vamos lá pra wave 19. Essa aqui vai ser a última wave normal do jogo. Antes dos chefes. E vamos ver. Perdi bastante esquiva aqui. Mas não acho que isso vai ser tão relevante assim pra mim. Desde que eu evite tomar os ataques dos inimigos. Vai ser tranquilo. O ideal aqui mesmo é que eu não tenha que me esquivar de nenhum ataque. Que eu realmente me esquive de tudo normalmente. Sem defender do status pra isso. Beleza. Reduzir a velocidade dos inimigos acaba sendo muito bacana pra mim. Por conta disso. Aqui dá pra perceber que eles estão bem lentos. Então isso me ajuda muito. Como eu tô com uma velocidade positiva. Também acaba sendo bem interessante. Se eu tivesse com a velocidade negativada eu estaria numa situação um pouquinho pior. Mas nada de tão absurdo ainda assim. Beleza. Bom. Aqui eu vou pegar o dano elemental. Que é o que mais vai impactar pra mim. Então re-roll. Pegar o dano ranged. Pegar o upgrade da pistola. O scope. O dano elemental. Vou dar o re-roll. Mais um. Pegaria o standard aqui. Mas como eu não tenho dinheiro. Vou pegar o upgrade da pistola. Vou dar o re-roll só pra ver o que que viria. E é isso aí. Bom. Vamos lá. Wave 20. Vamos ver se eu consigo vencer aqui os chefes, né. Vamos ao máximo de cuidado possível pra não receber ataques de bobeira. Um dos chefes que era um dos mais chatinhos já foi. E é isso aí. Vencer a runzinha. Consegui uma conquista. Que me liberou uma arma. Uma muleta. Uma arma de contusão imedieval. Ah não. Médica. Não. Confundi. É médica. Bom. Bem interessante. 60% do dano melee não é exatamente a melhor coisa do mundo. E tem 6 de empurrão. Que ajuda. Só que o crítico dela é meio fraco, né. É 1.75. Mas tudo bem. Bom. Esse personagem aqui é muito interessante. Ele tem bastante potencial de funcionar muito bem. Combinado com outros personagens. Que também vão nessa linha de ter um ponto de vida e ser focado em esquiva e anulação de dano. Bem interessante. Pretendo fazer uma run com esse personagem aqui combinado com os outros, né. O Cat Taito lá do mod. Talvez o fantasma também do jogo base. Seria bem bacana. Consegui ter bastante porcentagem de dano por conta da passiva do personagem, né. Então foi uma buildzinha bem forte. Aqui no caso eu utilizei a pistola. Mas eu poderia ter utilizado outras armas de dano ranged. No caso pra fazer build de dano melee pra esse personagem, né. Armas de dano melee. Eu acho que só a Shuriken mesmo. Talvez o Cacto. Porque é bem arriscado fazer build melee com um personagem que é tão papel assim. Mas bem bacana. Curtiu o personagem. Liberei mais uma ramazinha aí pras próximas runs. Logo, logo. Eu vou ter que ir atrás de liberar mais personagens do mod, né. Então devo talvez fazer um videozinho liberando os personagens. Já que eu vou precisar. Que eu já praticamente fiz uma run com a grande maioria dos personagens que eu liberei. Bom, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até, até mais.